Boa tarde, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu sou Cláudia Beltrão e quero dar as boas-vindas a vocês a uma nova sessão do Café com História da Lega, da Laega, da Unirio, com a professora Mônica Selvatice e agradeço aqui o apoio da Escola de História. Eu vou deixar vocês com o nosso anfitriã, que vai apresentar a professora Mônica e vai receber, enfim, nossa convidada e, enfim, moderar todas as atividades. Boa sessão para todo mundo e até mais tarde. Vai, Mariana. Boa tarde a todas e todos. É com muita felicidade que eu dou as boas-vindas para a sétima edição Café com História. Esse evento que foi idealizado e colocado em prática pela Lega, Liga Académica de Estudantes e Graduantes em História Antiga. O Café com História teve início durante o ensino presencial e tem sido realizado no canal da Escola de História da Unirio durante esse período de ensino remoto. Eu falo em nome da Lega para agradecer o espaço e a possibilidade de reunir pesquisadores e graduantes nesse encontro que nos ajuda a nos reaproximar nesse momento de distanciamento social. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre nós e nossos projetos, nos sigam no Instagram, arroba Laega Unirio. Nós teremos um enorme prazer em tirar suas dúvidas e aceitá-los como membros, se assim for da vontade de vocês. Vale lembrar que serão emitidos certificados de ouvintes da live de hoje para aqueles que nos mandarem um e-mail com o nome completo até amanhã, no dia 7 de outubro. O endereço eletrônico é laegaunirio.com. Alguns dos comissários colocarão essas informações no chat, tudo bem? Sem mais delongas, é com muita alegria que apresento a vocês a professora Mônica Selvatsi, que possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, estágio doutoral em Estudos Religiosos na Yale University e doutorado em História pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora associada de História Antiga e Medieval e orientadora do programa de mestrado em História Social da Universidade Estadual de Londrina. Foi professora adjunta das mesmas áreas de estudo na Universidade Federal de Pelotas e tem experiência na área de História com ênfase em História Antiga e Medieval, atuando principalmente nos temas sobre judaísmo e cristianismo dentro do Império Romano. E a atuação dos cristãos judaizantes no século I e II da Era Comunica. Na vasta produção da professora, eu destaco dois artigos. O primeiro tem como título Identidades Cristãs e Práctices Judaizantes na Ásia Menor Romana do século II d.C. Um exame das epístolas de Inácio de Antioquia. Foi publicado em 2020 na revista Diálogos do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. O outro foi publicado em 2017 no periódico Antíteses, no programa de pós-graduação de História Social da Universidade Estadual de Londrina. Ele foi intituado The Most High does not dwell in houses made with human hands. A study of possible elenistic Jewish parallels for the Jerusalem Temple as idolatry in Acts 7, 48. Ambos os textos estão disponíveis online. Exalto também a participação da professora Selvatsi em lives durante o período pandêmico que nos fez reformular nossas formas de disseminação da produção científica. Desculpa, pelo barulho da rua, caso não esteja até intrometendo na live. Uma conferência na 29ª Semana de História da UEMP, Jacarezinho, e no canal do professor Marcelo Carneiro, numa live sobre os judaizantes em Paulo e Inácio. Ambas estão disponíveis aqui na plataforma YouTube. Peço que não esqueçam de deixar seus comentários e perguntas no chat, pois após a apresentação teremos um momento para debate. Passo agora a palavra para a professora Mônica e agradeço mais uma vez por ter aceitado participar do nosso evento. Muito obrigada, Mariana. Quem agradece a oportunidade de falar aqui? Muito obrigada. Eu não vejo presencialmente, nesses termos que agora a gente usa, a gente vê remotamente ou presencialmente, que eu não vejo presencialmente desde 2010. E aí, quando recebi o convite de vocês, eu fiquei muito contente, e lisonjeada, e feliz por ter a oportunidade de falar um pouco sobre a minha pesquisa, sobre isso que eu faço há um bocado de tempo, e que eu tanto gosto, que me traz muito prazer, e que eu vejo que mais gente tem buscado trabalhar com história do cristianismo antigo, história do judaísmo, e a minha contribuição hoje é falar um pouco sobre esses estudos e relacioná-los a esse contexto mais amplo do Império Romano. Então, eu estudo o cristianismo há pouco mais de 20 anos, e até a menção que você faz desses dois artigos é interessante, quando você elege esses dois artigos meus para falar na apresentação sobre mim, um deles, de 2017, que está em língua inglesa, ele traz uma tradição de leitura do cristianismo ainda buscando suas raízes dentro de uma cultura helênica. E esse de 2020, publicado na revista Diálogos, que foi resultado da minha pesquisa de pós-doutoramento na Universidade Metodista de São Paulo, em 2018, ele já trabalha muito, o enfoque dele é muito forte sobre essa realidade imperial romana e de que maneira ela afeta a vida dos cristãos. O que a gente tem percebido, e cada vez mais eu tenho percebido isso nos meus estudos, é que, apesar do cristianismo ser visto historicamente, ele ter sido estudado como um desdobramento, como um desenvolvimento daquela interação entre judeus ou um judaísmo e uma cultura helênica amplamente entendida, algo que falado ainda no século XIX, com Johann Gustav Droysen, quando ele cunha o termo erudito, helenismos, e deixa essa informação que vai ser seguida posteriormente pelos autores do século XIX e da primeira metade do século XX, digo que o cristianismo é herdeiro dessa mescla, ele é resultado dessa mescla entre o judaísmo ou culturas orientais, em termos genéricos, e esse grande helenismo. Então, esse texto de 2017, quando eu falo lá que o Altíssimo não habita em obras de mãos humanas, então eu procuro talvez paralelos no judaísmo judaico-helenístico, num texto judaico-helenístico, para a fala de quem? De um, aquele que a gente vai chamar de cristão, mas de um discípulo, um adepto da fé de Jesus, que é Estevão, da comunidade cristã primitiva, quando ele faz essa acusação, ele fala assim, o Deus Altíssimo não habita em obras de mãos humanas. Então, na fala dele, é um discurso que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, essa fala dele implicaria ele dizer que estaria ali fazendo uma crítica ao Templo de Jerusalém, como se o Templo de Jerusalém, uma obra de mãos humanas, o Deus Altíssimo, ele não estaria ali dentro daquele tempo. Então, uma crítica ao Templo. E isso teria levado, segundo o relato de Atos dos Apóstolos, é isso que faz a multidão ficar raivosa e o apedreja posteriormente. Então, ele é entendido como o primeiro mártir cristão, segundo o relato que a gente tem, que está lá em Atos dos Apóstolos. E aí, nesse texto em específico, eu procuro paralelos para uma crítica ao Templo de Jerusalém, nessa grande vertente que seria do judaísmo de fala grega, em outros textos. Então, talvez nesse texto que eu publiquei em 2017 lá na revista Antínteses, aqui da UEL, na nossa revista do Programa de Pós-Graduação em História Social da UEL, eu ainda estou dentro dessa tradição que entende o cristianismo como resultado dessa mescla cultural entre judaísmo e cultura helênica. Concomitante a isso, anterior a isso, e, obviamente, posteriormente a isso, fica muito claro para mim, e tem ficado cada vez mais claro, o quanto pesquisas, nesse sentido, já produziram bastante e o quanto pesquisas que enfocam, que colocam o olhar sobre como esse Império Romano ou essa Ordem Imperial Romana ou esse mundo romano e seus valores interagem, ele interfere, ele molda, ele constrange a vida de judeus e cristãos. Mais recentemente, isso tem ficado cada vez mais claro para mim, e eu percebo quanto isso, em função dessa longa tradição de estudos, tributária daquela fala de Droysen ainda na primeira metade do século XIX, do entendimento do cristianismo como resultado da mescla cultural entre helenismo e judaísmo, eu percebo que estudos que enfoquem esse mundo romano como um espaço onde judeus e cristãos vivem, interagem, no caso, estão em contato entre eles e respondem a essa própria realidade romana, eu vejo que estudos nesse sentido ainda precisam ser muito feitos, ou seja, há muito que se estudar, e isso é que é muito legal, então, como eu venho trabalhando há bastante tempo, então, nesse meu estudo do cristianismo antigo, eu elegi a questão da identidade, eu e outros autores, a gente sabe que estudos de identidade são estudos que estão em voga desde o final da década de 90, a partir de uma virada cultural, nos estudos históricos, a gente vê uma substituição, mais trabalhos sendo produzidos a partir de uma nova história cultural, e não tanto nos termos de uma antiga história social, como havia sido feita anteriormente por historiadores marxistas, então, essa virada, ou viragem cultural que a gente observa nos estudos de história, contribuiu para a adoção desse conceitual trazido da antropologia sobre as identidades. Então, eu faço meus estudos sobre identidades cristãs, identidades no cristianismo e no judaísmo dentro desse contexto mais amplo, sócio-político que é romano. Mas, para falar de judeus e cristãos do Império Romano, acho que parece muito amplo, poderia falar muita coisa, e como se a gente tem um entendimento muito, esse entendimento do que seja a identidade, mais recente, que é a identidade ou a etnicidade, ela se forma na história, ela é mutável e ela é relacional, então, é uma entidade que as identidades não são entendidas mais como fixas, elas são entendidas como elementos que são relacionais, que implicam a presença de um eu e um outro, aquele que eu entendo como diferente, que é onde eu afirmo minha identidade em oposição àquele outro, ela é relacional nesse sentido e ela é mutável em função das circunstâncias históricas, sociais e culturais nas quais eu estou inserida. Bom, nesse sentido, então, a partir desse entendimento de que as identidades elas são mutáveis, como pensar identidades cristãs e judaicas dentro desse mundo romano? Algo que se torna muito variado. Eu parto, então, do princípio que a identidade dos cristãos não era simplesmente dizer que eu sou cristão, como que se dava a manifestação dessa identidade cristã? Ela vai ser, ela implica uma série de práticas, ela implica a crença em Jesus, fundamental, aspecto fundamental, colocado, acho que o primeiro, mas a crença em Jesus, ela levaria ou implicaria a adoção de uma série de práticas, a separação desses fiéis ou desses crentes em relação a uma outra realidade, a interação ou a não interação com os judeus, porque se nós pensarmos, o cristianismo é o quê? Ele é um movimento cristão antigo, é um desdobramento desse judaísmo, né? Então, Jesus era um judeu que foi crucificado pelos romanos e foi entendido posteriormente como a realização das profecias judaicas acerca da vinda de um messias, né? Então, esse movimento cristão, ele está dentro desse universo maior que é judaico e essa separação é uma separação de cristãos em relação a judeus que não se dá num dado momento, não se dá cedo, vai se dar muito tarde e que vai ter movimentos de retorno, de aproximação e afastamento diferentes ao longo do, poderia dizer, ao longo, pelo menos dos quatro primeiros séculos de vida do cristianismo. Então, pensando, então, a gente, voltando a essa questão da identidade, se nós pensarmos a identidade dos cristãos como algo que é mutável e relacional na sua relação com judeus e com habitantes politeístas dentro daquela realidade maior do Império Romano, como estudar essa identidade, né? Para isso, eu segui sempre fazendo estudos de caso, né? Na medida em que essa noção da mutabilidade das identidades, ela nos permite uma leitura muito ampla, né? De diversos aspectos, então, eu procurei fazer estudos de caso. é de uns seis, sete anos para cá, eu tenho me dedicado a estudar judeus e cristãos na região da Ásia Menor, né? Romana, né? Onde tem várias províncias importantes ali, porque a gente tem uma série de evidências textuais e tem também evidências arqueológicas, né? Então, de evidências textuais, a gente tem a gente tem textos cristãos, a gente tem textos de autoridades romanas, né? Falando, fazendo referência a cristãos e, ou seja, eu tenho uma série de evidências que eu consigo trazer, né? E construir o meu quadro de informações sobre esses judeus e cristãos na região da Ásia Menor Romana. Bom, mais recentemente, então, nesse último artigo, como a Mariana mencionou, eu faço uma análise ali daquela província da Ásia para consultar. Nossa, tem alguns, estão estourando uns fogos aqui do lado. E analiso as cartas de Inácio de Antioquia, né? Esse bispo da cidade de Antioquia que redige uma série de cartas, ou assim a gente imagina, né? que tenha sido ele o autor de uma série de cartas, mas que num grupo de sete cartas atribuídas a ele, ele fala em duas dessas cartas direcionadas a comunidades ali da região da Provincia da Ásia, da região da Ásia Menor, ele está fazendo, falando aos cristãos dessas comunidades e fazendo reprimendas em relação à proximidade deles, em relação às práticas judáicas, né? Então, nesse meu estudar da identidade cristã e de como ela se manifesta, uma cristão fundamental é justamente essa interação dos cristãos com os judeus, né? Por quê? Porque eles são herdeiros de fé dos judeus e porque eles mantiveram contato com essas comunidades judaicas, com as sinagogas judaicas durante muito tempo, coisa que anteriormente a gente imaginava que os cristãos tivessem se afastado dessa realidade judaica justamente por causa da fala desses autores, dessas autoridades cristãs, uma primeira fala que a gente observa já em Paulo, na Epístola aos Gálatas, a gente vai ver a fala de Inácio de Antioquia no século segundo e outros autores, Justino Mártir também pintando a figura de um judeu de maneira muito negativa, a gente vai ver algumas referências a cristãos judeus ou judaizantes no livro do Apocalipse, então, assim, são vários os elementos, a gente vê o próprio livro de Atos dos Apóstolos está fazendo uma referência a esses cristãos judaizantes que o autor de Atos, a quem a gente denomina Lucas, ele chama de cristãos antigos fariseus, então, assim, essas práticas elas existiam, mas, pela nossa leitura dessas fontes do Novo Testamento e dessa tradição patrística posterior, é como se tais práticas fossem muito, se fossem uma exceção à regra de que os cristãos agora, como crentes em Jesus, fossem aqueles que se reuniam na sua comunidade particular, a iglesia, em casas particulares, que comungassem, que fizessem o ritual da Eucaristia no dia do Senhor, no domingo, e não obedecendo a um sábado judaico, ou seja, que tivessem se apartado daquela realidade ou daquela convivência com os judeus anteriormente. Só que, quando a gente lê a contrapelo ou, de outra forma, esses textos, a gente observa que os textos estão reprimindo uma prática que era muito frequente e muito constante, que é justamente a adoção de práticas judaicas, a reprodução de práticas judaicas, como, por exemplo, de uma série de leis de comida ou a questão do respeito ao sábado e não a eleição do domingo como dia para a Eucaristia, falas judaizantes, né? Então, o que a gente observa é que, na realidade, essa prática dos cristãos, peço desculpas, pessoal, não imaginava que fosse ter fogo de artifício aqui, hoje, aqui perto de casa, mas essa prática judaizante ela é muito mais frequente e muito mais constante e muito mais própria, própria mesmo dessa vida cristã nesses primeiros séculos de vida, de existência do movimento cristão. E por que que ela seria assim tão tão recorrente? Se nós pensarmos que os primeiros cristãos, eles foram, e nós seguimos o relato de atos dos apóstolos, que tem uma série de problemas, é um texto que deve ser lido com cuidado, comparado com as cartas de Paulo, devidamente analisada retórica, para a gente compreender os propósitos do autor ao produzir essa obra, que é a continuação do evangelho, do terceiro evangelho, então, questões colocadas no terceiro evangelho, a gente vai ver se completarem ou se finalizarem, serem concluídas no relato de atos dos apóstolos, então, feito toda uma análise narrativa e retórica desse texto, no sentido de a gente compreender os propósitos do autor, a gente consegue, então, separar fatos que a gente entende como históricos, realmente, daqueles que a gente observa que são mais produção da mão, do resultado da escrita desse autor e de todo o seu propósito teológico, e ao que parece, de fato, esse apóstolo tão famoso e, digamos, que é entendido como grande responsável, embora, obviamente, não tenha sido solitário, mas, assim, que ficou para nós no Novo Testamento como um grande responsável por essa expansão da Boa Nova Cristã, que é Paulo de Tarso, ele prega em comunidades, ele prega em comunidades dessa região do Mediterrâneo Oriental, muitas dessas comunidades ali na região da Zé Menor, e em sinagogas, né, então, ele é um judeu de origem farisaica, ele é um judeu que, certamente, é nascido na diáspora helenística, Atos diz que ele nasceu na cidade de Tarso, na província da Silícia, mas que, depois de um dado momento da vida, ele escolhe migrar para Jerusalém e seguir nos estudos do farisaísmo, né, então, o zelo pela lei. Mais uma vez, convertido, ou, né, após aquela famosa visão que aparece três vezes no relato de Atos, né, a visão no seu encontro com o Cristo ressuscitado, ele tem uma mudança, né, de comportamento e de crença e de convicções e, passado algum tempo, ele se torna um missionário dessa fé. Só que, como judeu que ele é e essa fé, ela não estava distanciada ou desvencilhada de forma nenhuma dessa realidade judaica, como judeu que ele é, ele vai buscar pregar a seus compatriotas ou seus irmãos de Etnos, né, os outros judeus ali naquela região, né, do Mediterrâneo Oriental sob domínio romano. E muitos desses judeus repudiam essa mensagem, né, o próprio Paulo fala lá na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24, que dos judeus por cinco vezes ele recebeu as 39 chicotadas, ou seja, onde ele teria recebido esse tipo de punição, se não a gente poderia agora aventar a hipótese, ou a gente poderia, né, inferir de maneira bastante lógica, que certamente teria sido nessa sua tentativa de pregação da boa nova, de que o Cristo ressuscitou, né, que a nova era do reino, ela está próxima e que ele voltará e que as pessoas precisam acreditar nisso, né, então essa essa vontade e esse desejo enorme que ele tinha de que as pessoas acreditassem nessa informação, nessa boa notícia, né, então ele prega nessas comunidades do Mediterrâneo Oriental e ele fala nessa segunda epístola aos coríntios, assim, de maneira bastante pontual, todos os flagelos que ele recebeu nessa sua trajetória de pregação, né, de tentativa de conversão de maior número de pessoas, ele fala que recebeu essa punição cinco vezes dos judeus. Então a gente entende que de fato aquele relato de atos dos apóstolos mostrando Paulo entrando nas sinagogas e sendo repudiado pelos judeus, ele parece ser muito verídico, porque ele bate com a informação que Paulo nos dá nessa epístola que eu comentei. Então assim, se nós considerarmos exatamente essa questão, então quais teriam sido os primeiros cristãos? Os primeiros cristãos teriam sido alguns judeus convertidos, né, convencidos por Paulo nessa sua pregação, mas sobretudo ele fala aqueles não-judeus que faziam parte da sinagoga, que gostavam do judaísmo, que, ou seja, que eram não-judeus, eram gentios, né, nessa nossa terminologia de cristianismo, seriam não-judeus de origem politeísta, mas que gostavam, né, que gostavam dos ensinamentos do judaísmo e frequentavam a sinagoga e acreditavam no Deus Altíssimo. Então, o seu primeiro grande público, né, de crente serão esses chamados tementes a Deus. Então, não-judeus que frequentavam a sinagoga, que conheciam essa expectativa na chegada, na vinda de um Messias, que traria o reino de Deus, né, que permitiria a chegada do reino de Deus, eles já conheciam todas essas crenças. Então, a gente entende que esses primeiros cristãos tenham sido, na sua maioria, tementes a Deus, né? E como tementes a Deus, eles já judaizavam, correto? Eles já judaizavam, porque eles eram não-judeus, mas que, ao frequentar a sinagoga e partilhar de uma série de práticas dos judeus, né, e possivelmente, se não, eles não eram judeus e passassem a viver segundo o modo de vida judaico, os seus filhos seriam judeus, convertidos, né, se meninos, seriam circuncidados ao oitavo dia, transformados em prosélitos e se tornariam judeus, né? Então, esses primeiros cristãos, eles judaizavam, né, eles judaizavam. Em maior ou menor grau, eles adotavam práticas judaicas, porque essa era a realidade na qual esse movimento cristão vai estar sendo pregado, né? Mas o que a gente vê é que as autoridades, Paulo vai falar isso em Gálatas, né, vai fazer uma reprimenda de certas práticas que ele não quer, né, que ele não quer, ele não gosta dessa pregação acerca da circuncisão, não há necessidade de circuncisão para esses adeptos da fé em Jesus, né, que não são judeus, ele bate muito nessa tecla, e a gente vai ver autores posteriores, e no caso, um deles é esse, a quem a gente chama, né, o autor dessas cartas que a gente imagina que seja Inácio de Antioquia. Então, fazendo atos dos apóstolos, também vai fazer essa referência, né, àqueles que pregavam que, ou insistiam que esses irmãos de fé não judaicos deveriam adotar mais e mais práticas judaicas, mas o fato é que, em termos concretos, essa judaização já existia, tá, então, isso é uma conclusão mais recente da historiografia, o Gilmore Ventura da Silva também trabalha bastante com essa questão, então, aquilo que a gente imaginava que fosse uma exceção à regra, na realidade, é a grande realidade desses primeiros cristãos. E mesmo, como defini-los? Eles são cristãos? Eles são judeus? Né, então, um estudo de identidade, como defini-los? A gente vê, a partir da fala dessas autoridades, né, não em Paulo, mas a gente já vê no livro de Atos dos Apóstolos, então, um livro que vai ser no final do século II eleito para compor o cânon, né, de textos sagrados do Novo Testamento, então, a gente já vê ali uma informação em Atos 11, 19, 11, 19, ou 11, 26, agora, falhou o versículo, que em Antioquia, eles foram pela primeira vez chamados de cristãos, então, uma ênfase na questão do nome, eles foram chamados de cristãos, e a gente vai ver depois em Inácio de Antioquia, se é que ele produziu, se é que o autor é Inácio, então, ele teria produzido ali na primeira metade, né, no começo do século II DC, se esse autor não é Inácio, é uma outra pessoa, mas é alguém que teria produzido esses textos, enviado essas cartas para essas comunidades no século, ainda dentro do século II, talvez na segunda metade do século II, então, em duas cartas, ele fala lá, Inácio, na carta aos magnésios e na carta aos habitantes da cidade de Filadélfia, ele fala que tem aqueles que estão querendo judaizar, e ele não quer, ele diz que é preferível ouvir cristianismo de um circuncidado do que judaísmo de um não circuncidado, tá, então, ele faz a referência aos nomes, ele faz a referência a cristianismos e a judaísmos, né, e a primeira referência ao nome cristianismos aparece justamente nessas cartas de Inácio de Antioquia, então, o que a gente está vendo que esses textos, né, produzidos por uma elite intelectual ou por autoridades, como é o caso de um bispo, né, o bispo de Antioquia, Inácio, eles estão tentando fixar uma identidade cristã a partir, né, da definição de fronteira e do nome. Cristianismos é diferente de judaísmos, né, então, essas autoridades, elas fixam a fronteira e marcam a identidade a partir desse nome que classifica esses grupos que devem ser diferentes, mas, ao mesmo tempo, ele está repreendendo os fiéis dessas comunidades de Magnésia e de Filadélfia, então, se ele está repreendendo é porque, na prática, eles não estão agindo de maneira separada, e não, a interação é grande e a judaísação é muito forte. E o que que, né, e de que maneira, para chegar aí ao mundo romano, essa ordem imperial romana, de que maneira uma vivência, então, em comunidades cristãs, de cidades, importantes cidades da Ásia Menor, aí, no caso, da província da Ásia para o consular, de que maneira isso, dentro dessa realidade maior do Império Romano, será que isso, esse tipo de vivência, isso teria implicações sobre a forma como esses cristãos estão manifestando sua identidade cristã, tão próxima de práticas judaicas, nesse texto específico, né, da revista Diálogos, mencionado pela Mariana, eu avento a hipótese, e que eu acho que é muito plausível, que já fiz em outros textos, e dificilmente vou mudar essa minha, a minha crença, porque ela é bastante forte, né, assim, as evidências têm se mostrado nesse sentido, a de que é uma perseguição aos cristãos, né, no século II, vai ser um grande motor, um grande motor para que esses cristãos manifestem a sua identidade cristã em termos mais judaicos. Como assim, Mônica? Bom, se nós pensarmos que os judeus, diferentemente dos cristãos, eles viviam no mundo romano de uma forma mais tranquila, porque desde o tempo de Júlio César, né, do ditador, do autocrata Júlio César, no século I, antes de Cristo, eles já haviam recebido uma série de isenções e privilégios que lhes permitia manter seu culto ou seu modo de vida particular e o seu culto monoteísta ou ao menos, né, de uma monolatria ao Deus maior e a vé, então, assim, uma proteção às suas, a consideração da sacralidade das suas escrituras, a permissão de que eles recolhessem o seu imposto para o Templo de Jerusalém, né, uma isenção que talvez tenha sido temporária não permanente, mas ao menos uma isenção aos judeus para que eles não precisassem fazer o serviço militar, né, afinal de contas, eles têm o sábado, né, o sábado deve ser sagrado e eles não devem trabalhar no sábado, como que um soldado lutaria a guerra no sábado, então, assim, há algumas concessões feitas a esses judeus e, sobretudo, eles não tinham obrigação de fazer o culto às divindades das diversas cidades e, quando institucionalizado o culto ao imperador, eles também estavam isentos disso, né, então, a gente sabe que os judeus souberam também fazer uma política de reciprocidade com essas autoridades romanas ao não fazer o culto ao imperador, mas fazer sacrifícios em prol da saúde do imperador no templo de Jerusalém, demonstrando seu respeito, obediência, né, a essa figura de autoridade maior, que era a figura do imperador romano. Já os cristãos, quando eles começam a ser identificados como um grupo à parte do judaísmo, né, ou seja, já identificados pelo nome, eles não têm e eles são monoteístas, né, eles cultuam ao Deus e à fé e não a outros, bom, eles não têm todos esses privilégios e essas isenções, então, eles estão em situação muito mais frágil, eles vivem numa situação muito mais frágil dentro desse mundo romano e, nesse contexto de perseguições, eles são acusados de ateísmo, né, ou seja, porque eles não fazem ao culto as divindades nem ao culto imperador, então, eles são como que ateus nessa visão latina, nessa visão dessas autoridades romanas e eles são muito denunciados, isso a gente vai ver na carta, na famosa carta do governador da província da Bitínia, Plínio Jovem ao imperador Trajano no início do século II perguntando o que eu faço com os cristãos da minha província, né, eu recebo muitas denúncias anônimas, então, os habitantes dessas províncias dali da região da Asa Menor, da Ásia e da Bitínia, eles, eles, eles denunciam os cristãos porque eles não fazem o culto imperador, não fazem o culto às divindades das cidades, né, das cidades daquela região e o governador local fala assim, eu condeno a todos, eu mando matar todo mundo, o que que eu faço? Ah, eu estabeleci alguns procedimentos, eu mando matar do velho a criança ou não? Estabeleci o procedimento de que se eles, eles têm até 30 dias para fazer o culto ao imperador e às divindades, se eles fizerem, né, fizerem o sacrifício, eles estão liberados, se eles se mantiverem resolutos e teimosos, aí depois disso, eu os puno, né, eu os castigo. E para a gente fala que você fez muito bem, é assim que você deve proceder. Então a gente vê que esses cristãos, eles vivem numa situação muito fragilizada e que talvez a fala de Inácio, me parece plausível argumentar nesse sentido, a fala de Inácio repreendendo esses cristãos que estão se judaizando, estão judaizando demais, seja uma fala que demonstre justamente esse contexto de medo dos cristãos, medo de serem identificados como cristãos e denunciados, e denunciados às autoridades, porque na medida em que eles se aproximassem mais e frequentassem a sinagoga, se aproximassem mais dessa imagem de judeus, porque as duas comunidades, elas eram muito próximas, né, eles não seriam denunciados, então blindados com essa imagem maior de judeus, então eles não seriam denunciados por seus vizinhos não judeus e não cristãos. Então, de que maneira essa ordem imperial romana, ela interfere na vida dos cristãos ou na manifestação dessa identidade cristã? Então, dependendo de circunstâncias sócio-históricas, né, e uma série de processos sociais e culturais colocados em dado contexto, eu observo, principalmente ali na região da Zé Menor, que esses cristãos, eles, eles, eles caminham, eles caminham, ora mais para uma proximidade com as antigas práticas judaicas, ora menos dessa, menos em relação a essa proximidade, ora se distancia, tá? Então, por isso, o estudo mais pormenorizado a partir, né, dessa noção de estudo de caso, eu vim com um estudo sobre a Ásia Menor, os cristãos da região da Ásia Menor, depois circunscrevi em cima das cartas de Inácio e de algumas evidências arqueológicas na província da Ásia proponsular, mais recentemente num artigo que, quer dizer, uma apresentação, uma última apresentação que eu consegui fazer num congresso internacional, eu restringi ainda mais a uma única cidade, a cidade de Filadélfia, porque dali eu tinha, eu dispunha de evidências de duas fontes diferentes, tanto dessa carta que eu fiz menção a vocês, de Inácio de Antioquia, quando ele se dirige a esses cristãos da cidade de Filadélfia e ele repreende, né, e aqui eles estão dizendo que estão judaizando muito, e também a fala de João de Patmos, o autor do livro do Apocalipse, quando ele fala que ali na cidade de Filadélfia, anteriormente a isso, né, porque a gente imagina que o livro do Apocalipse tenha sido redigido no finalzinho do século I, no governo, no período do governo do imperador domiciano, né, na década de 90. É a suposição mais ampla, atualmente tem havido algumas outras sugestões de que o livro do Apocalipse seja posterior, mas eu estou seguindo essa datação mais recorrente de que ele está lá no finalzinho do século I, e ele fala lá, faz referência à sinagoga de Satanás, né, então ele fala que são aqueles que se dizem judeus e não são, né, e ele está fazendo referência a cristãos judaizantes ali, tá, então assim, então, progressivamente eu tenho tentado estudar, fazer recortes cada vez menores e me inteirando ou me cercando de evidências não só textuais e agora buscando evidências arqueológicas para tentar esmiuçar de que maneira essa ordem imperial romana vivida, né, e dessa realidade dessas cidades interfere na forma como essa identidade cristã ela é manifestada, ok? Bom, em linhas gerais a minha fala apresentando a minha pesquisa mais recente era essa, eu agradeço muito e eu acho que no caso a Mariana deve voltar com possivelmente algumas questões. olá professora, muito obrigada o enriquecedor tenho certeza de que todos que estavam aqui aprenderam muito com a senhora inclusive temos alguns comentários aqui no chat a Raquel a Raquel disse que é um excelente tema para compartilhar os seus conhecimentos conosco, Mônica e ela estava ansiosa para assistir o evento de hoje a Adriana Gomes colocou posso fazer um comentário sim, a Raquel é uma amiga muito antiga participamos há 23 anos do projeto Apolônia onde fez uma escavação ela continuou escavação lá na cidade de Apolônia em Israel então foi uma grande aventura vivida por aquele grupo então assim a gente tem uma relação ainda que não não se veja frequentemente fala pelo Facebook que é uma relação de amizade e dessa lembrança da grande aventura arqueológica que a gente viveu há 23 anos eu tenho algumas perguntas aqui já no chat mas enquanto eles se animam para ir colocando suas perguntas para os nossos ouvintes eu vou fazer uma pergunta professora para a senhora é por que a senhora acha que se eu estou abrindo aqui que eu anotei por que a senhora acha que nos últimos 30 anos nós temos tido poucas pesquisas sobre isso e só agora há 30 anos atrás os historiadores não se interessavam muito e agora nós vamos com resgate à produção aceita do judaísmo e do cristianismo antigo então está falando assim de por que que agora há muito mais trabalhos o que anteriormente há 30 anos não havia em termos de trabalhos históricos de historiadores pois é eu acho que a minha própria formação está dentro desse processo eu acho que essa questão da virada cultural nos estudos históricos auxiliou os historiadores a enxergarem também os judeus e os cristãos a partir dessa noção de identidade eu acho que um exame assim essa virada cultural ela ela ocasionada não sei se a terminologia é essa mas assim muito suscitada por um contexto histórico mais amplo do finalzinho do século XX né então de um multiculturalismo no arquitetano é é o fim do socialismo é na Europa então pós-coloniais né desfazendo ou desconstruindo informações produzidas por uma historiografia do século XIX é num contexto imperialista eu acho que dentro desse contexto assim muitos estudos de interações culturais como eu comentei com vocês né aquele artigo né vendo ali então tipo de é há paralelos no judaísmo para a fala de vão lá sobre o tempo do Jovelo além né que você havia mencionado no início então assim esse estudo de interações culturais de observar povos anteriormente dominados por gregos e romanos mas agora buscar olhá-los na sua especificidade isso abriu portas no campo da história para que a gente começasse a estudar judeus e cristão porque antes disso a gente não fazia esse estudo e o estudo do cristianismo ele ficava muito mais é é reservado aos estudos de idade média então assim a gente começava a falar de cristianismo quando quando a religião cristã se torna a religião oficial do império romano ou seja ela se institucionaliza a partir dali a gente estava habilitado a falar de cristianismo mas falar de um cristianismo antigo não uma questão muito complicada porque se mistura questões de fé e eu não posso então assim eu como uma historiadora que tem uma visão objetiva da história como que eu vou lidar com evidências com uma fonte que é uma que é entendida como um livro sagrado não eu não posso eu não posso mas essa virada cultural essa abordagem da nova história cultural a própria esse contexto maior pós-moderno do pós-modernismo trouxe a noção de representação trouxe essa ideia do nosso olhar ele não é objetivo acerca das fontes ele nunca será a nossa análise ela jamais será objetiva porque a gente tem todo um filtro cultural eu faço esse movimento que meus alunos ela faz isso a gente tem um filtro cultural que a partir desse filtro é uma lente a gente vai olhar para as fontes então meu filtro cultural de pesquisadora do século com formação no final do século XX e século XXI brasileira que tem que tem uma história pessoal ele necessariamente ele incide sobre a forma como eu olho essas essas fontes então assim hoje em dia a gente entende que é assim a gente não produz nenhum tipo de análise que seja objetiva e estão errados aqueles que dizem que fazem análise objetiva ou que são neutros em relação a história ninguém é neutro ninguém parte de uma perspectiva neutra a gente sempre parte de um certo lugar de falo também permitiu esse nosso acesso aos textos cristãos então hoje em dia eu não me coloco como autores do século XIX ficavam preocupados em definir o que no relato sobre Jesus seria verdade e o que seria mito então assim como se assim muitos céticos eles definiam que tudo que fosse relato de milagre seria mito porque então milagre entendido como algo extraordinário não poderia ter acontecido então no seu ceticismo próprio do século XIX um racionalismo daquele período hoje em dia a gente não passa por esse tipo de questão quando a gente adota essa noção de representação por exemplo eu como pesquisadora eu não preciso me colocar a obrigação de definir se Jesus fez ou não milagres se Jesus ressuscitou ou não que quem sou eu que instrumental eu tenho para fazer esse tipo de afirmação mas o que que eu tenho eu como historiadora eu tenho textos daquele período à minha disposição e eu lendo aqueles textos e de preferência eu tenho que voltar esses textos na sua língua original que no caso era o grego então o estudo do grego é importante para a gente ver a terminologia mais próximo do original eu vejo que eles acreditam piamente na ressurreição de Jesus nos milagres anteriormente de Jesus na ressurreição e que isso é um motor para a pregação desses primeiros cristãos então não cabe a mim Mônica historiadora afirmar se Jesus fez ou não milagres ou se ele ressuscitou ou não mas o que eu posso afirmar eu posso afirmar que os textos dos evangelhos afirmam que Jesus fez milagres e que em atos dos apóstolos Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus e isso é fonte de crença para aquele período então eu fico nisso eu não vou além disso de dizer Jesus fez os milagres ou ressuscitou eu fico com as fontes as fontes me afirmam isso então essa era a crença dos contemporâneos né desses primeiros cristãos então isso permitiu muito estudo né no ambiente da história e isso é muito bom porque hoje em dia a gente tem toda uma geração nova de estudiosos que quer estudar no tempo que eu comecei a fazer pesquisa era complicado as pessoas olhavam e faziam gozação faziam chacota porque eu andava com a bíblia na mão eu meu orientador mestrado depois doutorado também andei e a gente fazia pesquisa então em cima do novo testamento eu andava com a minha bíblia de Jerusalém na mão outros colegas de outras áreas faziam aquela brincadeira ah mas você vai pregar então como se assim se necessariamente você está andando com uma bíblia você vai fazer pregação você é uma pastora não estou estudando então assim naquele tempo não havia não era usual mas hoje em dia é e isso é muito bom obrigada professora o Kleber Coelho pergunta para a senhora gostaria de ouvir a professora sobre a cristalização do dogma da santíssima trindade se não me engano o tertuliano foi o primeiro a usar esse conceito a hora de fundo olha Kleber essa é uma questão complicada Paulo não vai difundir um conceito da santíssima trindade isso é uma construção isso é uma construção ao longo de alguns séculos a gente vê a gente vê a presença do Espírito Santo a gente vê a terminologia o paráclito a gente vê o ragiospneuma o Espírito Santo mas essa noção de que Deus Pai é Pai Filho e Espírito Santo mesmo a natureza não está em Paulo mas Paulo fala que ele é filho de Deus então assim essa natureza filial já aparece ali essa é uma construção que demora é feita ao longo de um tempo bem maior ela não está ali no início no cristianismo porque de início Jesus ressuscitou ele é o Messias mas qual é a natureza desse Messias o que ele é um homem divino tem alguns autores como Larry Hurtado estou olhando para a biblioteca Larry Hurtado falava assim então o cristianismo ele seria meio que biteísta então assim de início antes dessa construção da noção de que Deus é esse três em um e antes disso mas Jesus como filho de Deus isso é um processo gradual e os autores eles ainda vão divergir até que a gente vai ver a afirmação do dogma lá no século IV então não acho que Paulo já afirme trindade não de maneira nenhuma a Caroline Pontes pergunta para a senhora como era a relação dos judeus com os cristãos que seguiam práticas do judaísmo boa pergunta Caroline o que a gente assim eu acho que o que a gente consegue perceber então eu havia comentado com vocês essa manifestação das identidades ela incorpora uma série de aspectos a gente está vendo que as autoridades estão lá discursivamente falando vocês têm que fazer assim não podem fazer assado né então assim há uma imposição a partir desse discurso das autoridades uma nomeação no judaísmo aqui cristianismo acolá mas no nível da piedade popular ou das práticas né de cristãos e de judeus a interação era maior né eu tenho analisado mais recentemente alguns epitáfios até de um período um pouquinho posterior século 2 século 3 ali da asa menor então assim nesses epitáfios onde então a gente está vendo lá na lápide referências à pessoa que morreu mas os termos ao falar de Deus né da mão de Deus da justiça de Deus os termos eles são sempre muito similares e a gente não consegue identificar se aquele epitáfio é judeu ou se ele é cristão porque o texto do epitáfio ele é sempre muito próximo ou seja em termos de práticas e práticas funerárias o que parece judeus e cristãos continuaram fazendo coisa parecida né então o que a gente entende mais recentemente é que essas comunidades cristãs elas estavam na borda da comunidade judaica então assim eram contíguas a sinagoga até atos dos apóstolos falam de um temente a Deus cuja casa era contígua a sinagoga né e que então assim essas reuniões de cristãos que eram feitas nas casas desses tementes a Deus a sinagoga estava ali uma rua abaixo né então essa interação entre judeus e e esses outros é que também judaizam mas que acreditam que o Messias já chegou ela era muito corriqueira muito frequente né é é é muito mais a nossa leitura ela acaba sendo ruim porque nós somos muito reféns do que falam as autoridades e as autoridades estão querendo definir fronteiras mas ao que parece no nível da prática popular e da dessa piedade popular a frequência e a interação entre os grupos talvez fosse enorme a ponto de quase não haver essa distinção tá então em certos períodos da história quase não havia essa distinção em outros momentos ela ela se firmava mas é uma boa pergunta o Yuri pergunta pra senhora até onde eu sei esses gentios que seguiam práticas judaicas mas sem aderir 100% ao judaísmo parecem ser um movimento muito presente e com muita influência desde antes do surgimento do cristianismo aí ele continua eu não me lembro exatamente mas havia alguns relatos sobre a Síria em específico ter práticas judaicas já inseridas em maior ou menor grau na cultura local no contexto da Síria e o Yuri é assim que pronuncia o nome dele será? então como eu comentei com vocês então esses tementes a Deus né esses não judeus de nascimento mas que adotam o judaísmo como uma vivência havia muitos deles nesse mundo romano né o que fica pra nós em termos de vestígio arqueológico e dos textos é que havia bastante gente que gostava das práticas judaicas e como havia esses esses admiradores né e que não judeus admiradores da 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 vida e das crenças judaicas aventou-se na década de 90 inclusive que os judeus fossem muito proselitistas fizessem pregação do seu modo de vida né como os cristãos fizeram posteriormente né hoje em dia a gente não fica muito nessa ideia de que os judeus pregavam tal como por exemplo um paulo vai lá pregando não não Jesus ressuscitou você precisa acreditar né a segunda vinda dele é iminente e haverá o dia do juízo onde os justos né serão recompensados os ímpios perecerão então assim hoje em dia o entendimento é de que os judeus não fizessem uma pregação assim ostensiva da sua crença para sei lá os seus vizinhos ou habitantes não judeus daquelas cidades mas o judaísmo ela é uma crença bastante antiga e os autores judeus souberam vender essa essa realidade judaica e as escrituras judaicas como de fato uma tradição muito antiga aquilo então era visto como algo nobre passível de admiração né então Flávio José quando vai escrever o seu texto sobre os judeus vai falar das antiguidades judaicas ou os autores judeus né de fala grega né nesse período do judaísmo helenístico eles vão tentar elevar o judaísmo a essa condição de uma filosofia helenística tal como os estoicos eram epicureus e etc então assim o judaísmo ele é admirado ele é também mal visto por aqueles que são detratores que olham as práticas do tipo não eles tem uma série de práticas que não que são ruins por exemplo circuncisão isso é uma mutilação absurdo como assim respeitam demais o sábado eles são muito temerosos em relação a divindade deles né não o bom o bom a boa relação com as divindades não é de temor absoluto e sim de respeito de fazer o sacrifício e tudo mais então assim havia aqueles que falavam mal que eram detratores mas havia também muita admiração né e a comunidade judaica a gente tem que lembrar isso também ela era uma comunidade que tinha muito essa noção de comunidade então assim eles ajudavam né então assim é enquanto membros da comunidade judaica né os judeus ajudavam uns aos outros então essas relações bastante próximas também devem ter sido um fator de atração para não judeus né você fazer parte efetivamente de uma comunidade em que os seus vizinhos te ajudarão né é eu acho que isso é também um grande aspecto a ser considerado né pro fato de haver tantos tementes a Deus aí ele faz uma referência se a questão da Síria eu não saberia dizer mais especificamente mas o que eu sei da Síria tendo feito um estudo mais específico sobre a cidade de Antioquia comunidade judaica da cidade de Antioquia ela era bastante bem vista pelos 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 habitantes antioquenos né gregos não só gregos sírios habitantes locais né então assim ao que parece a comunidade judaica os judeus na comunidade de Antioquia que é capital da Síria no período romano eles eram bem vistos eles viviam num ambiente favorável diferentemente de outras cidades em que essa comunidade judaica sofria agressões acusações denúncias como por exemplo a gente vai ver em Alexandria no Egito então assim é o que eu tenho de informações sobre a Síria mas assim mais especificamente em relação à questão que ele colocou eu não tenho não sei dizer mais professora Otávio de Oliveira pergunta para a senhora quais os principais problemas que os judeus e cristãos sofriam no Império Romano que você acha que eles sofrem nos dias atuais ou seja que não tenham mudado com eles ai ai Thales assim a gente está vivendo um contexto ruim mas não chega a ser o contexto do Império Romano né então judeus e cristãos sofriam no Império Romano como eu comentei com vocês eu acho que os judeus sofreram muito principalmente judeus da Palestina sofreram muito na mão dos romanos porque eles eles né todos os problemas que era a presença romana um governo direto sobre a judéia destacamento do exército na Jerusalém na Terra Santa e todas as infrações como que eu vou dizer desrespeitos àquela noção de pureza dos judeus né da presença dos gentios dos ímpios na Terra Santa cobrança de impostos excessiva e tudo mais tudo que faz eclodir a revolta judaica contra Roma em 66 depois de Cristo então depois disso os judeus vão passar um aperto com os romanos porque daí o templo de Jerusalém não vai poder digo coletar o imposto para o templo não vai ser possível o que vai começar a acontecer é um imposto o físico judaico esse imposto vai ser cobrado aos judeus os judeus residentes dentro do império teriam que pagar o imposto por cabeça pelo fato de ali residirem então assim nesse período é um período ruim de vida dos judeus nesse contexto romano a vida dos cristãos em contexto romano me parece que muitos cristãos sofreram perseguição em função das questões que eu coloquei ali na minha apresentação eles não disporem dessas isenções e desses privilégios e serem um grupo que fazia um culto monoteísta eles infringiam eles eram acusados de ateísmo então eles eram passíveis de punição então eles precisaram criar saídas nesse sentido então assim dependendo de certos contextos mais desfavoráveis eles também eram entendidos como bodes expiatórios e a perseguição se tornava mais acirrada no século terceiro por exemplo mas que problemas que judeus e cristãos vivam hoje em dia porque hoje em dia a gente não está mais numa realidade do império romano eu não saberia vamos tentar fazer um esforço de que tipo de problemas por exemplo eu sou de formação cristã ainda que não praticante não muito praticante que tipo de problemas estão assim uma coisa certa intolerância o sofrimento de intolerância intolerância em relação às suas crenças acho que isso é uma questão que existe o judaísmo na atualidade pelo menos no século XX a gente viu que os judeus sofreram um bocado em termos de um preconceito mas eu não conseguiria porque eu acho que os contextos são tão diferentes uma vida dentro do império romano e uma vida na nossa sociedade ocidental de tradição judaico-cristã então assim eu acho que penso eu que as condições para nós são mais favoráveis são mais favoráveis na atualidade do que foram para judeus e cristãos no período do império a Geisiane Costa pergunta para a senhora a separação de da plena fundo entre cristãos e judeus só ficam claras mesmo após a queda do segundo tempo olha Geisiane está aí uma perguntinha que me motivou no início da minha pesquisa há pouco mais de 20 anos e que é uma pergunta cuja resposta é difícil da gente dar mesmo depois de 20 anos de trabalho mais recentemente fica assim o que os autores falam que uma separação completa ela só vai ocorrer no século IV e quando a igreja já vai dispor desse braço forte do Estado Romano ou seja quando ela é alçada à condição de religião oficial de Roma e que ela agora ela pode realmente dispor ela tem meios para separar ela tem meios para impor certas regras né então assim para perseguir aqueles que desobedecem então assim no século IV final do século IV que a gente fala que judaísmo e cristianismo já podem ser chamados de religiões diferentes tá né cultos de religiões diferentes mesmo em termos mesmo em termos das práticas populares isso não quer dizer que uma interação entre judeus e cristãos não vai existir depois disso tá vai sim em alguns períodos da história a gente vê século VI do sétimo adentro no reino visigodo quando de conversões forçadas ao cristianismo né vizinhos cristãos cediam aos judeus do lado seus filhos para que os filhos cediam assim quando chegavam aquelas autoridades que iam fazer o batismo dos moradores da casa então eles cediam o filho deles para ser batizado no lugar da criança judaica para que ela não fosse batizada à força então assim há alguns relatos nesse sentido então assim de uma interação entre judeus e cristãos mas o que a historiografia um consenso que tem sido criado em termos dessa separação definitiva é algo que ocorre não é muito depois da queda do templo de Jerusalém em 73 ou em 70 perdão né a guerra termina em 73 mas o templo é destruído em 70 muito depois disso tá no século quarto mesmo o eduardo campos pergunta para a senhora comunidade judaica de Roma ainda hoje se considera um grupo a parte nem se fara titla e nem de aspoia como era a relação entre os judeus de Roma e que foram trazidos escravizados por Tibete nossa que questão mais específica há vários trabalhos sobre o judaísmo em Roma e os judeus de Roma e quem teria sido essa comunidade de cristãos a quem Paulo se dirige na epístola aos romanos como era a relação entre os judeus de Roma e que foram trazidos escravizados por Tibério bom Eduardo eu não tenho muitas informações para responder a sua questão mas uma coisa é certa o que a gente pode pensar em termos dos judeus da cidade de Roma eles estão no centro do poder imperial quando Paulo fala aos romanos aos cristãos romanos ao que parece nessa comunidade cristã há vários judeus também e a fala dele é muito interessante obedeça as autoridades constituídas ele vai falar em Romanos 13 nos primeiros versículos no capítulo 13 então assim é uma fala incentivando a obediência às autoridades penso que a vivência desses judeus na cidade de Roma tinha que ser uma vivência bastante resguardada e sempre obediente a esses acordos antigos que lhes havia que lhes haviam conferido isenções e privilégios desde Júlio César então assim mas por exemplo quem fala bastante sobre judeus de Roma tem alguns trabalhos o Leão faz um estudo sobre judeus na cidade na cidade de Roma eu na minha trajetória de pesquisas eu trabalhei bastante com a comunidade judaica de Antioquia de Alexandria e mais recentemente com essas comunidades judaicas e os cristãos na região da Zé Menor e Roma ainda é uma cidade a que eu não dediquei maiores estudos em relação a essa comunidade judaica e ao falar dela eu estou falando muito pela lente do que Paulo está dizendo na sua carta aos romanos que é uma carta a cristãos da cidade de Roma mas que esses cristãos eles estão em relação com judeus e que há judeus também dentro dessa comunidade cristã de Roma então eu não saberia te dar maiores detalhes não sua pergunta é bem precisa e eu preciso estudar para responder ela professora o Cadu Alcântara diz primeiro boa tarde e qual seria a visão de judeus e cristãos do fim do mundo do eminente cumprimento das palavras de Jesus em Mateus 24 Marcos 13 e Lucas 21 pois bem a expectativa messiânica ela existia naquele século primeiro muito forte então se Jesus não foi entendido como messias por muitos judeus depois Bar Kokba foi entendido como messias por esses judeus na Palestina na década de 130 DC e ele ele vai ele vai liderar uma outra revolta uma outra revolta contra Roma nesse período e ele vai ser entendido como um messias um messias guerreiro um messias militar que era a linha que era o entendimento um messias como um messias rei guerreiro que era o entendimento dos judeus da imagem do messias que eles imaginavam então Jesus quando é entendido como messias por esses cristãos esses primeiros cristãos eles precisam se cercar de escrituras que justifiquem essa figura que é uma figura a figura de Jesus é uma figura de alguém que na morte foi derrotado pelos romanos porque ele morre crucificado então ele morre a pena de morte dos romanos então a imagem de que ele é o messias ele não é o messias guerreiro que vence ele é o messias ele se torna o messias na medida em que os relatos de ressurreição aparecem então ele é de fato o messias para esses primeiros cristãos mas que messias é esse que ele não é o messias guerreiro então eles vão ao relato de Isaías do servo sofredor de Yavé não ele foi um servo sofredor e aí toda toda essa construção da ideia de que ele morreu morreu pelos né para redimir os pecados dos homens isso é algo que vai sendo vai sendo construído posteriormente mas volta a questão porque daí agora até esqueci a visão de judeus e cristãos do fim do mundo e o iminente cumprimento das palavras de Jesus e Mateus então veja Jesus é um grande pregador apocalíptico né se o messias ou não mas Jesus o que fica para nós é que ele é um pregador apocalíptico e o que que é o pregador ele é o pregador da revelação o apocalipse né no grego apocalipse é a revelação a revelação do reino de Deus então ele para ele o reino de Deus está próximo né então quando ele morre aos relatos de ressurreição é ele o messias esse é o entendimento de que é ele o messias os cristãos Paulo vai ter isso muito certo Paulo vai ter isso muito certo ao longo de toda a vida Paulo é uma questão é uma figura singular e muito interessante porque o cara passa uns 30 anos ou perto de 30 anos pregando e e para ele está cada vez mais próximo a chegada do reino ele não ele não relativiza a sua crença né em romanos ele acha que está cada vez mais próxima a chegada do reino e ele olha para trás para sua trajetória e fala assim bom Deus realmente me reservou para pregar para os não judeus porque foi isso que eu consegui fazer né o meu maior público é de não judeus né os meus cristãos aqui são os gentios então assim Deus me reservou para essa missão e está cada vez mais próxima a chegada do reino então assim esse furor de pregação dos primeiros cristãos era muito resultado justamente dessa crença numa numa vinda eminente na chegada do reino e nessa noção de que junto com o reino haveria o dia da reparação tá de uma reparação onde os justos né então viveriam no reino as benesses do reino e os ímpios pagariam né sofreriam uma danação eterna né então assim uma noção de reparação que é muito forte desde o período da guerra dos macabeus tá da revolta dos macabeus no século 2 a ser quando a judéia está sob domínio dos celêucidas que é aquela dinastia helenística né de sucessores lá do Alexandre o Grande e o rei antíoco quarto epifanes ele ele adota medidas de supressão ele quer suprimir acabar com o culto judaico colocar uma estátua dos eus olímpicos no templo de Jerusalém isso suscita uma revolta e retratada nos livros né um e dois macabeus em que esses livros eles colocam essa obediência dos judeus que não não que resolutos eles se deixam matar mas porque ele ele queria suprimir o culto judaico impor que os judeus comessem carne de porco e isso é uma proibição para os judeus e aí então assim tem um relato forte da mãe vários filhos e os filhos um a um sendo mortos porque eles recusam a fazer as coisas né a infringir todas aquelas leis né colocadas a eles desde muito tempo e então assim um e dois macabeus deixam muito essa noção de que quando da vinda do reino haverá um dia haverá reparação a reparação em que esses judeus muito piedosos obedientes das leis que Yavé deixou para eles né ligadas ao pacto de Yavé com esses judeus eles seriam eles receberiam finalmente sua recompensa por sua obediência e seria né quando desse período da reparação e os cristãos herdam isso também né Paulo sendo um fariseu ele também tem uma leitura nesse sentido de de reparação né então muito da da ação de Paulo da atuação de Paulo por exemplo muita gente se pergunta por que que Paulo fala obedeça as autoridades constituídas meu Deus será que Paulo é conivente com essa autoridade com essa realidade opressora de domínio romano o meu entendimento e não só meu de outros autores Paulo é muito apocalíptico ele ele quer proteger suas comunidades cristãs agora agora no agora no agora dele tá porque pra ele logo o reino vai chegar e essa era presente onde Roma em que Roma domina vai deixar de existir então assim ele acaba aparecendo condescendente com uma série de instituições daquele mundo romano que não seriam as mais justas e tudo mais porque pra ele o fim está próximo daquilo e um reino de justiça vai se estabelecer bom nós estamos bem próximos do nosso teto aqui eu vou fazer mais uma pergunta e vou ler um comentário mas infelizmente não vamos poder colocar todas as perguntas da professora Mônica eu agradeço muito que vocês tenham participado assim relativamente deixados com a Jurema fez um comentário pesquisa enriquecedora que nos leva a pensarmos realmente em como o cristianismo precisou se esconder sob a capa do judaísmo no período do império romano muito bom parabéns pelo trabalho o Douglas Carneiro pergunta em Atos 10 1 2 o exemplo do soldado Cornelio pode ser tomado como um exemplo de um judaizante com certeza toda sim e olha Atos 10 e há um destaque tão grande há um destaque tão grande ao relato do centurião Cornelio que abraça a frente mas sim com certeza ele já era um determinado então quando foi tão breve a resposta eu vou colocar mais uma eu acho até a última no contexto do tratado é do o Luiz já haviam um dos grupos gnósticos cristãos se sim quais foram as estratégias para evitar a perseguição no império romano foram similares a grupos não gnósticos olha Luco eu não trabalho especificamente com gnosticismo mas assim a gente acha que o gnosticismo ou uma vertente assim que uma leitura gnóstica no cristianismo ela vai ela vai se desenvolver a partir do século segundo então a gente tem os textos da biblioteca de Nag Hammadi no Egito se sim quais foram as estratégias para evitar a perseguição no império romano foram similares a grupos não gnósticos entre esses grupos gnósticos havia a gente tem por exemplo então lá no século segundo o que a gente tem a gente tem um autor marcião marcião que vai criar um primeiro cânon das escrituras e ele é um autor que a gente pode chamar de gnóstico ele entende que o deus judaico é um deus menor então ele entende a noção de dois deuses como que era própria dos gnósticos então um deus maior ligado às questões espirituais um deus menor o demiurgo que produziu a matéria os seres humanos então um deus menor e ele coloca o deus judaico como um deus menor então ao criar ou seja ali na ásia menor a gente tem autores fazendo esses comentários dentro disso que a gente chama de a gente nomeia gnosticismo a gente vai ter na década de 180 o contra as heresias do bispo Irineu de Lyon fazendo críticas severas a marcião e a outros grupos agora especificamente em relação a fuga de uma perseguição romana a forma como teria se dado essa maneira de escapar a perseguição eu não sei te dizer por parte de grupos gnósticos tá eu não não saberia te dizer bom a senhora gostando muito parabenizá-la no chat eu fico feliz que todos tenham gostado bastante da pergunta de hoje o que é ótimo veja que tem muitas questões que eu não sei responder então assim é muita questão que precisa ser estudada e acho muito legal bastante interesse ou seja queria mostrar pra vocês que há muito por se fazer em estudos de cristianismo antigo então se vocês têm uma vontadezinha eu recomendo eu recomendo dar início porque porque há muito por se fazer e é uma área de estudos muito interessante para aqueles que ainda não seguiram a gente no instagram não esqueçam seguir a nossa conta é e para quem quiser o certificado envia até amanhã você dá aquele limite dia 6 dos e-mails com um título escrito café com história com participação da professora Mônica e o nome completo de vocês o endereço de e-mail já está no site no chat e vai continuar aqui após o final da live pois então eu agradeço a Mônica tremendamente muito legal te ver novamente espero que não se passem novos 10 anos e a gente se veja em breve e pessoalmente e agradecer a Mariana brilhante como sempre sabendo conduzir melhor do que qualquer pessoa nessa circunstância muito bom muito obrigada agradeço a todo público presente muito bacana as questões excelentes vários vieses de pesquisa surgiram aqui e eu espero que todos deem continuidade que vocês deem continuidade a essas pesquisas eu tenho certeza também que se vocês procurarem a professora Mônica tem a página dela no academia.edu e que ali todos os textos muitos textos e também um contato com ela pode ser estabelecido não é isso eu agradeço então todo mundo novamente e desejo uma ótima semana para vocês e não percam a próxima próxima sessão do Café com História que será anunciada em breve boa noite já quase tchau para todo mundo e muito obrigada obrigada a você Cláudia Tchau Tchau